Isso que é foda Isso pro nenê Quebido faz que sou favela Mato e morro por ela Bolado na piqueira e trajado Não há de vida é louca na minha época A verdadeira quarentena Não tem medo que cê vai aguentar um tiro ou um tiro Proporciona droga, é bala na boca do grito Apenas fico quinze, cinto da quatro quarenta A baila me enxamava e gringava ela como uma ferramenta Mavelado pela rede, a chave de cadeira Vai velho, fica calmo Isso é um assalto, mas cê fica calmo Leva essa alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar e Deus leva no outro pedaço Vai velho, fica calmo Isso é um assalto, mas cê fica calmo Leva essa alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar e Deus leva no outro pedaço Vai velho, fica calmo Isso é um assalto, mas cê fica calmo Leva essa alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar e Deus leva no outro pedaço E aí, já, já, já man Notephh Nowame, já, já, já Obrigado.